Gente, sabe aquela história que muitas vezes vira caso, principalmente no interior, de que antigamente as pessoas deixavam para registrar seus filhos, muitas vezes vários de uma vez só, e que por conta disso muitos filhos acabavam tendo diferenças entre as suas idades reais e as idades documentadas? Pois é, não é lenda não, acontece mesmo que o diga chororó, o irmão de Chitão vive tendo que explicar sobre sua idade. O Primeira Voz tem na verdade 64 anos de idade, o problema é que o sertanejo foi registrado um ano depois do seu nascimento, o que acaba sempre resultando em distorções sobre se ele tem 64, 65 ou 63 anos. Mas você que é fã do Primeira Voz da Galopeira, saiba que a verdadeira idade de chororó é 64 anos, já que ele nasceu em 1964. Gente, não se esqueça, no Facebook, Instagram e o Youtube, tá assim de fofocas e babados, disfarçados de conteúdo. Dá um joinha pra gente, olha o veneno! Se eu morrer na língua, eu morro envenenada, mas que eu conto tudo, eu conto mesmo! Venha o veneno!